Nossa, assistente que nos acompanha, Marcos, Paulo, vida, jovem, Damboni, representando a nossa Guarda Municipal, bem-vindo a casa. Senhor presidente, eu tenho aqui em mãos um documento, que é um documento que não é, mas na verdade é um ofício mínimo direcionado pela Comissão da Semana Favopilho, principalmente pelo Departamento Artístico do Porteira do Rio Grande, o qual, senhor presidente, eu gostaria de vossa excelência de um diretor e devesse demais vereadores, senhora vereadora Jarvis, Mia, a vereadora Madeira, o vereador Novo, o vereador Real, presidente no momento, ele manifesta um desejo de que aconteça um evento, da magnitude que tem, a sessão na Semana Favopilho, que aconteça principalmente com a entrega do Candeiro Favopilho, e aqui eles até mencionam, o senhor diretor, que independente de quem seja a pessoa homenageada com o Candeiro Favopilho, que aconteça então a entrega no CTG Porteira do Rio Grande, que eles dizem que terão um privilégio muito grande poder recepcionar a Câmara de Vereadores, pelo menos uma vez, no Porteira do Rio Grande, já que é o centro maior dos tradicionalistas na nossa vacaria. Terão, não, hoje temos inúmeras CTGs de vacaria, mas o nosso Cordeiro do Rio Grande e o Chile é o CTG do CTG, que é a Cordeira do Rio Grande. Então eles nos deram um ofício do Departamento Artístico, pedindo para que essa Câmara, juntamente com a nossa mesa, juntamente com o nosso diretor, Têmio, para que possamos então fazer o que aconteça. a sessão da Câmara de Vereadores do CTG Porteira do Rio Grande, e que o candidato Favop, independente de quem será os homenageados que recebam esse troféu do CTG Porteira do Rio Grande. Senhor presidente, senhores vereadores, uma coisa que eu vou dizer semana passada, vereador Chimia, a respeito de algum preso candidato, e candidato a vereadores, que a gente sabe que é um direito que todos têm e que são posicionalmente amparados. A gente comentou na tribuna da maneira de que alguns, meu amigo Paulinho, fazem a canção de isso. E infelizmente a gente já tem, vereador Amadeus, pessoas que usam de forma desleal a tentativa de conquistar um voto, de forma desleal, falando de colegas aqui na casa. E é lamentável que a minha sogra, ela recebeu uma visita, vereador Chimia, minha sogra recebeu uma visita de um profissional na área da medicina. Usou desse termo. Agora eu quero ver quem será que vai me levar um voto. Agora eu quero ver o voto que vai aparecer e eu quero ver na urna se vai aparecer um voto. Porque se não, eu posso mudar até o sistema de atender dos votos de saúde. Fiquei triste e ainda argumentou que não sabe qual é o milagre que eu e o Amadeus fizemos para entrar dentro de uma cama. Tantas vezes. É lamentável, aconteceu de novo, infelizmente, mas estamos trabalhando pelo mesmo objetivo, é desleal. É desleal. Ele está lá, uma pessoa de idade, prova, infelizmente, e recebeu o estalagado. Aí fechou. Porque numa segunda visita, num consultório, existem os eleitores que eles assumem. Deu voto na vereadora Jane, outros já, eu derrotei livro, eu já encontrei votos, vereador, e pessoas que confessaram votos para o vereador Dagmar, para o Pelé, para o Pielto, cheguei, achei bonita a atitude, porque a pessoa foi sincera. Quando essa pessoa falou e disse que era minha sogra, veja bem a resposta. Então, eu fico triste com isso, vereador Chimia. Eu pedi, eu pedi, eu pedi na tribuna semana passada, vamos ser real, não precisa falar mal de colega nenhum, nós estamos lutando pelo mesmo objetivo. Ontem, fui em São Pedro, junto com meu filho, junto com outro colega, fazer um leilão lá, a vereadora Jânice, que estava, estava lá, o prefeito Sozinho, procurei de forma ética, em momento algum, toquei em outros atos, fiz o trabalho, junto com meu filho, fiz, tentei com medo, mas registrei a presença das pessoas que lá estavam, não fiz jogo de aproveitamento nenhum, em termos de eu ficar duas horas com o microfone, fazendo um leilão, exclusivamente, diretora Jânice, para me colaborar com as comunidades, mas a senhora é uma das, está sempre presente nas festas, a senhora viu, fui fazer um carabajo, não era proibido, fui fazer um confetro várias vezes, eu tenho compromisso com o Capão de Arantes, eu tenho compromisso com o Capão Alto, mas eu nunca pedi nada em troca, nunca eu disse, olha, eu vou em troca disso ou daquilo, olha, eu quero isso para fazer o leilão, eu vou porque é uma coisa que eu gosto, tá, que é uma coisa que virou pressão, o cara sabe disso, os leilões na região, ah, vamos lá, closeiro, faz pra mal, muitas vezes coloco nos cartazes, eu nem tomo conhecimento, eu vou pelo cartaz, tá, mas eu nunca joguei sujo que a senhora testemunha-me hoje, o que que aconteceu? Tinha vários candidatos, mas eu em momento algum disse, eu sou, ó, vejam bem, a questão final, jamais, ficamos aqui para colaborar com a comunidade, vai precisar uma brincadeira e pronto, é o que eu tinha um maluco de fazer, mas de qualquer maneira, eu estou colaborando com a comunidade, foi o que eu fiz no Carabaj, tá, agora, vi um candidato, porque tem uma formação diferente da da gente, tá, porque não, porque agora eu quero ver, se eu não ganhar, se eu boto, as coisas vão mudar, gente, por favor, alguém tem que chegar nessa pessoa e alertar que não foi a primeira vez, aí foi no escritório de direitos, encontrou um evangélico, assumido, porque tem as pessoas, vereador e ator, que dizem, não, eu sou o voto de vereador e ator, e tem que ser respeitado pela pessoa, ninguém mais muda, ninguém, aí volta a me chamar de doido, porque o evangélico disse, eu tenho minhas razões, para me dar o voto, para o ovelho, graças a Deus, que tinha um advogado, o doutor José de Móres, no escritório, que não é voto meu, e disse, eu vim, e aí, então até onde, por que ter lealdade, ou por que ter me alívio, e usar como dois, eu digo, o meu estilo é diferente dos de vocês, o meu estilo, é diferente, eu tenho orgulho do meu crédito, das minhas amizades, mas eu, as meninas, estamos comentando, o estilo do chimia no rádio, é um, o meu estilo é outro, completamente diferente, o chimia, é um estilo sério, presta um trabalho maravilhoso, porque ele vende, né, uma imagem séria ali, e ao mesmo tempo, informa, o significado de cara profissional, dentro de bacaria, parabéns, o meu estilo no rádio, malucão, falando besteira, brincadeira, isso aqui, eu nunca vesei ninguém, mas era brincadeira, empolhação, mas uma coisa, minha própria, coisa que o senhor não faz no rádio, coisa que a senhora sabe também, esse leilão, enquanto que a senhora não faz, agora, frente ao que eu disse, que eu orgulho que eu tenho um filho, que se despegueu da sua profissão, e está ali, entendeu, mas eu não vou jogar sujo com ninguém, se não quero que ninguém jogue sujo comigo, entendeu, porque é, 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 e aí, e aí, ele é vereador novo, deram uma razão, alguma coisa, eles fizeram, para estar aqui dentro, entendeu, então, quem assistiu, de conquistar a cadeira, tem que ser respeitado, são legisladores, sim, agora não, é justo, cada lugar tem um bom fulano, vai lá, e o pior é que o fiel, ao seu voto, o vereador vem e lhe conta, é, ele vem e fala, ó, barra, brincadeira, entendeu, aí, eu nem quis discutir, porque eu deixei de conversar com ela, Então, para me importar, Sr. Presidente, ao diretor ele, que é uma figura fantástica e quer fazer os trabalhos corretos, eu quero deixar registrado, então, esse pedido e gostaria que, V. Exª, Sr. Presidente, levasse em consideração que não adivéssemos, então, pedido já que todas as vezes da entrega de primeiro farrapo normalmente é no rancho de integração. Respeitamos porque é uma super entidade também que está mais no porto aberto da vossa. Parabéns, seu patrão. Mas vamos também, eu peço aos senhores, levar em consideração o pedido também de podermos dar, como diz aqui, nos dê a honra de que essa sessão esteja feita no porteiro do Rio Grande. Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha líder, por acender-se do espaço, minha regrada Jair.